Fala rapaziada da RP Importes, no vídeo de hoje rapaziada vou estar falando para vocês né, tá mostrando um pouquinho sobre a margem de lucro, quanto que você consegue estar lucrando por chuteira tá, e algumas estratégias que você pode estar aplicando, tá, para você estar começando, entrando nesse negócio de mercado esportivo né, de vender produtos, materiais esportivos. Então, primeiro de tudo rapaziada, se você quer garantir uma chuteira de qualidade, entre no contato aqui na descrição, garanta a sua, tá, leva em torno de 17 dias, temos chuteiras à pronta entrega também e atacado o mínimo 4 chuteiras. Então galera, para você que quer ter uma loja de chuteira, primeiro o que eu indico para vocês, encontre um fornecedor de qualidade, tá, um fornecedor que fornece um produto de qualidade. Olha essa chuteira, ela é um produto de qualidade, você pode ver que o material dessa chuteira é totalmente diferente de outros materiais de chuteira. Só pelo material você já consegue perceber se a qualidade do material é boa ou não. Esse fornecedor, já testei muitos fornecedores, já comprei chuteiras de muitos fornecedores, esse é a melhor qualidade que eu encontrei galera. Pode ter certeza, antes de começar eu testei, comprei chuteiras para mim mesmo, para mim ver qual é a melhor e essa aqui sem dúvidas é a melhor chuteira galera, a melhor qualidade, o melhor fornecedor. Então vocês primeiramente, vocês tem que encontrar um fornecedor de qualidade, não vai comprar qualquer chuteira e já ir vendendo qualquer produto para os seus clientes que você vai acabar se queimando, você vai se queimar, você vai vender uma vez e o pessoal não vai gostar do seu produto e não vai indicar, tá. Então o que eu indico? Encontre um fornecedor de qualidade. Segundo, não precisa de muito para você começar, você só precisa mesmo ter um fornecedor, se você já tem um fornecedor de qualidade, comprar uma chuteira para você primeiramente e você testar o produto, já vai agregar muito valor, tá. E outra estratégia de venda, você pode, assim como você encontrar um fornecedor de qualidade, você pode estar vendendo para seus amigos na sua cidade, você pode estar passando para eles, por isso mesmo que eu falo para você encontrar um fornecedor de qualidade, porque você não vai querer o mal para o seu amigo, você vai querer o bem, então se você encontrar um fornecedor de qualidade, você, seus amigos com certeza vão confiar em você e vão comprar, você pode estar vendendo a preço de fábrica, o mesmo preço que você pegar lá só para poder agregar valor, né. Você vai vender para o seu amigo, primeiro, você vai estar vendendo para o seu amigo, segundo, ele vai postar, né, que comprou com você e vai ter uma comprovação social, você vai me mostrar que o produto chegou de qualidade, que o cliente, seu amigo comprou com você, né, então você já vai passar a vender para outras pessoas, vão vir te procurar, se a chuteira for qualidade mesmo, muitos clientes vão vir te procurar, então aí que tá a jogada, você já vai ter o fornecedor, você já vendeu para seu amigo, após os outros clientes, você já vai vender pelo preço normal, já vai ter uma margem de lucro, rapaziada, você consegue lucrar R$100 por chuteira, tá, você consegue ter uma margem de lucro de R$100 até R$200 por chuteira, vai depender de você, o preço que você queira revender elas. Essas chuteiras aqui, galera, elas são comercializadas no Brasil, tem loja que é comercializada a R$430 até R$470, por aí, elas são comercializadas no Brasil, então vai depender de você, talvez você queira vender de R$400, talvez você vai querer vender ela de R$430 ou R$450, você que vai escolher quanto você quer ganhar, mas uma margem fica entre R$100 a R$200, tá, de lucro, então é um lucro muito bom para chuteira, se você vendeu 5 chuteiras dessas, você pode estar tendo R$600, né, R$600, se você vender ela a R$100, se você vender 5 chuteiras, você pode estar tendo um lucro de R$500, na verdade, ou se você vender ela a R$200, tem um lucro de R$200 em cima, você vai ter um lucro de R$1.000, tá bom, então é um negócio muito bom e eu indico para você, se você quer entrar nesse negócio e não sabe como, quer garantir chuteiras de qualidade com fornecedor de qualidade, me manda uma mensagem aqui, tá, fala que quer comprar no atacado que eu consigo chuteiras para você a preço de fábrica, tá bom, já tem muito tempo que eu trabalho para o meu fornecedor e ele proporciona esse serviço somente para mim, tá.